Puta! Não pode falar pra ela. Gente! Venda! O que vocês querem que eu use venda? Experimentar coisinhas. Era o que eu queria. Peraí, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Gente, um programa pra sentar e experimentar de tudo. Gente, isso é demais. Pode trazer a minha comida. Acho que pela minha cara vocês já sabem. Balinha super assinada. Eu adoro. A primeira vez que eu comi essa bala, eu achei ela tão deliciosa, tão deliciosa, que eu comi o pacote inteiro. De uma vez. E fui dormir. No meio da noite, eu comecei a sentir uma dor, que parecia que meu dente ia cair. Eu acordei com meu pai no meio da noite. Pai, meu dente de trás vai cair. Eu tô sentindo que ele vai cair. Um dia seguinte, a gente foi pro médico e eu estava com uma afta gigantesca. A afta era do tamanho da minha bocheira. Não comam um pacote inteiro dessa bala. E eu sigo comendo, tá? A afta não me fez querer desistir de comer essa bala. Eu sou uma especialista dessa bala. Eu vou contar cada camadinha pra vocês. Por fora, ela tem um pozinho, que é o pozinho que é a parte mais ácida e mais deliciosa, que você vai ficar fazendo careta por alguns segundos. Mas logo vai passar e vai vir para a segunda camada, que é a da bala. Que é um saborzinho agradável de limão docinho. E tem uma terceira camada, que é um pouquinho mais azeda que a segunda, mas não tão azeda quanto a primeira. Maravilhosa. Essa daqui é a bala do Matrix. Qual vocês escolhem? A pílula. Azul ou a vermelha? E a rosa, querido? Nem no Matrix tem a pílula rosa. Diferente da outra que era dura, essa é macinha. Ou, ma-cia. Não macinha. Ela não é extremamente ácida, mas ela tem um açúcar ácido delicioso. Ai, uma delícia. Acho que esse vai ser meu episódio favorito. Acho que vai ser difícil de superar. Eu sou apaixonada por balinha. Eu já comi milhões de balas. Sempre que eu encontro uma bala que eu não conheço, eu sempre compro para experimentar. E essa daqui, aparentemente, eu nunca vi. Não sei nada sobre ela. É um grande mistério. Não consegue falar para ela. Nossa, é muito fácil. Não consigo falar. Pausa. Maravilhosa. É muito boa. Ela é assim até o final, será? Não. Sabe aquela bala típica de Uber? O final dela é assim. Mas o começo promete. Nossa, maravilhosa. Gente, isso aqui é a realização de um sonho, sabe? Minha mãe sempre brigou comigo que eu comia balinha demais e agora as pessoas me pedem para fazer isso. É muita emoção. Bom, essa balinha aqui também eu nunca vi. Gostosa. Gente, ela é de pimenta. Até babei. Isso é apimentado. Nossa, eu estou pegando fogo, mas eu vou comer até o final. Caraca, mano. Ela é ácida no começo. Gente, meu coração está disparado. É muito apimentada. Gostei. Válida, viu? Bota aí no portfólio de vocês. Na embalagem tem escrito soda, né? Mas eu chamo de bala de nuvem. Ela tem um grande diferencial da de limão. Ela tem as mesmas camadas. A primeira é muito ácida. Essa daqui... Ai, combina com a minha unha. Ela dentro tem um pozinho que espuma na boca. E é a melhor parte. Aproveita. Presta muita atenção, porque é por poucos segundos que essa magia acontece. Gente, que ironia do destino. Sem querer ela se abriu no meio. Não fui eu. É Deus. Para mostrar toda a espumação. Além de eu poder mostrar para vocês, eu posso só lamber a espuma, que é a minha parte preferida. É muita sorte. Nossa, essa daqui é horrível. É uma mistura de laranja e sabão. Nossa, por que eu fiz isso? Próximas, próximas. Muito açúcar no meu sangue. Eu estou traumatizada com minhoquinhas. Essa daqui é a bala do reggae. Bota uma música de reggae, gente. Estou dançando, tá? Melhor vocês botarem a música. Então ela é vermelha, amarela e verde. Com a surquinha em volta. A surquinha. É a surquinha. Hum, gostosa. Hum, ela é uma delicinha. Gruda bastante no dente. Essa daqui é... Eu nunca vi. Nossa, é muito ácida. Nossa, acho que acabou de abrir uma ápita na minha língua. Eu estou vermelha? Puta, é muito boa. Eu já tirei a bala da boca. Sigo falando e a minha bochecha está toda ácida. Muito boa. Agora ela não está mais ácida. Gente, nenhuma dessas balas que é extremamente ácida no começo fica ácida até o final. Eu acho que senão ninguém ia aguentar. Mano do céu. A língua chega a formigar, eu juro. Nossa, velho. Essa dói. É a bala mais ácida que eu já comi na vida. Parabéns, é isso mesmo. Gente, classificação geral ficou difícil porque eu experimentei muitas balas. Oito tipos diferentes, mas eu comi mais de uma de algumas. E eu realmente agora estou com gastrite e o meu sal da boca está queimado. Mas é muito bom e eu já quero pegar minhas preferidas para comer assim que terminar o episódio. Mas eu vou ter que eleger essa daqui, a principal, porque cara, ela é muito fácil. Ela vai ter que ganhar esse campeonato hoje. A de limão eu vou botar em segundo. A de nu... Nuvem, gente. Nuvem. Em terceiro. Aí em quarto eu vou colocar a super ácida. E em quinto eu vou colocar a de pimenta, que assim, não é que eu amei porque eu não sou fã de pimenta, mas ela me surpreendeu e foi muito legal ter comido ela. Porque não é só o gosto, gente, é a diversão em si. Todas elas são maravilhosas e merecem o seu valor, mas essas quatro tem o meu selo de qualidade. Foi maravilhoso. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu amei. E mais uma vez comentem o que vocês gostariam de me ver experimentando. Beijos. Tchau.